Como num filme de amor Quisera-me transportar As lindas plagas em flor Onde há sempre um romance A nos esperar Calmos bosques de viena Numa tarde doce amena Ondas do danúvio a suspirar E sobe o luar Nós no barco azul Da ilusão a navegar Valsas leves nos ouvidos Beijos longos repetidos Eu sonhei amor Ah, lindas do danúvio De terra e viena Em meu coração Valsas leves Valsas leves nos ouvidos Beijos longos repetidos Eu sonhei amor A lindas do danúvio De terra e viena Em meu coração Valsas leves Valsas leves Valsas leves Valsas leves Obrigado.